A Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira a primeira fase do pagamento do PIS. Apenas idosos com mais de 70 anos, titulares de conta corrente ou poupança individual na Caixa, podem realizar o saque. O Sebrae Amazonas promove até sexta-feira a Semana Nacional do Crédito. A ação deverá beneficiar empreendedores de Manaus e de outros municípios. Aqui na capital, o evento acontece na sede do Sebrae, das 8 da manhã às 5 da tarde. O Lês Artistes Café Teatro, no Centro Histórico, recebe nos dias 23 e 24 deste mês o espetáculo Rival Rebolado com a atriz Leandra Leal. Serão quatro sessões gratuitas e o público poderá garantir o acesso previamente pelo portal Viva Manaus a partir do dia 19. Essas e outras notícias você encontra no portal d24m.com. Legenda Adriana Zanotto